E vamos lá pra nossa massa versátil. Vamos começar com a massa, não é? Vamos começar com a massa, Cló. Olha o que eles fizeram, colocaram tudo no lugar das minhas fichinhas, vocês meninos. 200 gramas de farinha de trigo. É uma massa muito boa, tá, Cló? E diferente que essa massa eu ainda não dei. 100 gramas de amido de milho. Eu vou ter aí massa suficiente para... Para uma torta. Uma torta. É. Uma colher de chá de fermento em pó. E se eu quiser fazer três como você vai fazer aqui, já que dá pra fazer... Já faz as três juntas. As três juntas, dá pra fazer doce e salgada. Isso, igual eu fiz pra nossa mesa, as três de uma vez. E a mesmíssima massa pra doce e pra salgada? A mesma massa, sem mudar nada. Uma colher de chá rasa de fermento em pó. Coloquei. Até agora já foi. 200 gramas de farinha de trigo, 100 de amido de milho, uma colher de chá rasinha de sal. Coloquei. Uma colher de chá rasa de fermento em pó, 150 gramas de manteiga, sem sal, gelada. Isso. E meio estraçalhada, sem picada. É, cortadinha. Um ovo grande. Pera aí depois, né? É. Foi só farinha? Farinha... Ainda bem que eu não... Como diria o Benjamin Abrão, é sorte. É verdade. Os oião é que é problema. Um ovo grande. Como é que eu vou escolher o ovo grande? Essas galinhas só estão botando... Andam numa preguiça, essas galinhas. Fala sério, essas galinhas, hein, Cláudio? Pelo amor de Deus. Os ovinhos tão pequenininhos, gente, o que que é isso? O ovo aumentou e a galinha reduziu a produção? Se o ovo for muito pequenininho, você coloca um só e um pinguinho a mais de leite, se precisar, tá? Não me engano, amassa com um ovinho e um leitinho. É, ou um ovo grande, que antigamente eu ainda achava um jumbo, mas agora é óbvio. É. Esse não é jumbo, você acredita? Hã? Esse é um jumbo, olha que bonito. Não, eu sei, mas acha que esse ovo pode ser chamado de jumbo? Não pode, Roberto. Pois é, um jumbo médio, né? Um jumbo médio não, esse daqui é um tec-teco. Olha o tamanho da gema. Não, gente, olha lá. Bom, 75 ml de leite integral. Só isso. Ele vai pôr um pouquinho de leite. Vou pôr um pouquinho. O jumbo tá mini. Olha, fiz uma farofa com todos os secos e a manteiga, ó, a farofinha, junto o ovo e coloco o leite. Porque o leite dá uma... O leite dá uma liga boa na massa. E aqui é mão na massa mesmo, tá? Essa massa, ela fica... Você pôs o fermento de latinha, né? Eu coloquei fermento de latinha, eu de bolo. Ela fica descansando? Ela fica descansando por meia hora na geladeira pra gente trabalhar ela, tá? Eu já falei que em outra ocasião eu quero vir massa, porque massa só descansa. Só descansa. Descansa no micro, descansa na geladeira, descansa coberta com plastiquinho em cima. A vida da massa é descansar. É difícil pegar uma massa que não tenha que descansar. Olha, a nossa massa aqui já deu até liga, Cláudio. Não foi o leite todo, porque o ovo, vamos dizer, que tava um pouquinho maiorzinho do que eu estava pensando, ó. Vou pôr aqui só pra te mostrar, ó. Massa de torta, massa podre, não se trabalha, não se sova, ó. Agregou os ingredientes, tá pronta. Só isso daqui, ó. É fácil, né, Roberto? É fácil. Agora eu coloco dentro de um saquinho e levo à geladeira por meia hora pra gente modelar as nossas tortas. Descansa em geladeira. Sim. Então vamos lá. Vou te falar uma coisinha. Tá, vai. Com essa massa você também faz pastelzinho assado, tá? E tortinhas. E a massa, essa mesma massa, você faz quiche, você faz torta coberta. Todas essas aí, ó. Ele fez... Torta coberta, torta aberta. Esse tanto de massa é pra cada uma. Isso. Tá? Mas é a mesma massa. Então vamos fazer os recheios agora? Vamos fazer os recheios. Vamos fazer de carne seca, Cláudia. Ok. Deixa eu pôr no cantinho pra mim, por favor. Aí aqui na panela eu vou pôr um pouquinho de azeite. O que você já fez com a carne seca? Essa carne seca foi eu que fiz. Eu ensinei aqui há dias atrás. Ah, foi aquela. Foi aquela. É. Sem aditivos químicos, sem conservantes, sem nada. Tá. Eu desalguei ela. Mas se não for a tua, se não procura no nosso Instagram. Pega a carne seca, dessalgue e cozinha. Isso. Isso mesmo. Alho. Uhum. Cebola. Quatro colheres de sopa de azeite, dois dentes de alho e uma cebola. Isso. Quatro de sopa de azeite, dois dentes de alho amassados e uma cebola. Carne, ele tem 500 gramas de carne seca, dessalgada, cozida, desfiada. Poderia ser palmito, nesse momento. Poderia ser palmito, poderia ser frango. Bacalhau. Bacalhau, com certeza. Camarão, o que você tiver em casa. Tá. Queixos. Eu gosto de torta de queijo. Pode, com certeza. Pimenta do ele já riu. Esse menino gosta de queijo, gente. Pimenta, não gosta, Rô? Demais. Pimenta do reino. Ele vai usar dois tomates picadinhos. Você desprezou a semente? Pimenta do reino desprezado a semente, tá, Cló? Pra não juntar água no nosso recheio, tá? Como? Eu desprezei a semente pra não juntar água no nosso recheio. Ah, semente do tomate. Ah, então, quando a gente faz de palmito, não pode pôr semente de jeito nenhum, né? Na verdade, são alguns pratos só que eu utilizo o tomate inteiro, viu? Não são em todos. Ele vai usar ainda, no recheio da carne seca, pra torta de carne seca, três colheres de sopa de ketchup. Isso. E três de pimentão picadinho. Vale a pena fazer torta pra vender, Roberto? Sei que dá muitos cursos. Super, vale a pena. Quer dizer, antes da pandemia, não parava, né? Tinha rodinhas de pé. É verdade. Viajava o Brasil todo, dando cursos de culinária. E você sabe o que elas vendem, o que elas não vendem? Torta vende bem? Eu conheço gente que não sabia fazer nenhuma torta de liquidificador, Cláudio. Começou a frequentar os nossos cursos por esse Brasil afora. Hoje tem loja de tortas. Olha, tanta história legal, né? Eu gosto de contar isso pra sempre motivar as pessoas em casa. E é isso mesmo, viu, gente? Muda a vida da pessoa. Tem que acreditar em você, arregaçar as mangas e mandar... Bastante. Salsinha. Vou colocar salsinha, um pouquinho de azeitonas. Azeitonas. Essa xícara de chá de leite ainda vai? Vai agora. É aquela que foi na massa. Vai agora. Então, salsinha a gosto, azeitonas fatiadas, uma xícara de chá de leite. Pra que você coloca o leite? Pra dar uma cremosidade, que agora eu vou encorpar com um pouquinho de farinha de trigo. Pro recheio não ficar seco e também nem molhado. Tá. E não azeda mais rápido? De jeito nenhum. Não. Ó, Cláudio, vou colocar a farinha de trigo, olha. Tá. São duas colheres de sopa. Isso. Que é pra dar aquela liga, né? Pra dar aquela liga. E aqui você faz um refogado bem gostoso. Deixa esfriar totalmente, tá, Cláudio? Não se recheia torta, nada com recheio quente. E ele usa ainda o queijo cremoso. Na montagem, viu? Ah, é na montagem? É, eu vou acrescentar esse queijo. E você usa meio quilo mesmo? Você pode pôr menos um pouquinho. É. É porque a torta é grande. Aí quando é grande eu coloco meio quilo. Mas se você tiver menos, coloque menos um pouquinho. Tá bom. Olha, o nosso recheio aqui já tá pronto. Eu vou deixar ele na panela. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Como é que nós temos de tempo aí, Gabriel? Eu ainda tenho de abobrinha e queijo e a de maçã. Sete minutos. Dá pra fazer? Dá, vamos fazer a de maçã então. Vamos fazer a de maçã. Vamos lá. Pode entrar aí, Lu, pra ajudar a gente aí. Bom, recheio de maçã. Tem que começar com a maçã. Isso. Que maçã você tem aí que tá escorrendo na pia, Roberto? Eu tô escorrendo. Ela tava numa aguinha com umas gotinhas de limão. Pra não oxidar. Pra não oxidar. Aqui é a maçã mais comum que tem, a Fuji, tá? Tá. Então são quatro maçãs descascadas e picadinhas. Isso. Panela nela. Três quartos de xícara de chá de açúcar. Eu vou passando pra você lá. Vou pondo perto. É só juntar tudo, viu, Cláudia? É? É, nós vamos fazer um doce. Ah, tá. Então são três quartos de xícara de chá de açúcar. Meia xícara de uvas passas. Meia xícara de chá de ameixas pretas picadas. Isso. Canela em pó. Quanto você usa? Eu uso assim, tipo uma colherinha de chá, ó. Tá. De canela. Aí, ele vai usar uma colher de sopa, só uma, de amido de milho. Isso. Meia xícara de chá de água. Eu já coloco aqui, ó, amido e a água. E o suco de limão. Isso mesmo. Esse amido, Cláudia, eu quero fazer uma compota aqui, mas eu não quero uma compota aguada. Eu quero uma compota cremosa. E suco de meio limão, ó. Espremo na hora. Opa. E aí, você vai deixar por quanto tempo? Eu vou deixar aqui uns 15 minutinhos fazendo uma compota. Sempre mexendo. Nós já temos o final dela. Isso, isso mesmo. Olha que bonito que ele fica. Tipo um doce mesmo. É, um doce. Que dá pra você fazer até como sobremesa, não é? É verdade, Cláudia. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Aqui já tá pronto, ó. Tá. Porque você já vai... Vamos fazer essa já de maçã? Vamos. Essa de maçã vai ao forno? Vai ao forno. A torta antes, só a massa ou junto? Todinha montadinha, tudo junto. Tá bom. Então vamos montar. Você quer passar a... Pra gente montar já a farofinha, Cláudia? Vamos. Deixa eu pegar um bol. Tá. Vamos achar a farofa. Pra mim, Luana, por favor? Ai, meu Deus. Onde que tá essa farofa? Eu te ajudo a achar, quer ver? Bom, vamos lá então, Roberta. Vamos. A de maçã, já... A de maçã, olha, coloca o doce na torta. O doce frio na massa já aberta. Roberto, deixa eu te perguntar. Não precisa untar as formas, não, né? Não, porque são massas ricas em gorduras, tá, Cláudia? Elas não são assadas previamente. Não. Não são. Olha, fica bonita essa de maçã. Fica e deliciosa. E aquela ali de... Aí você vem com a cobertura, ó, com a farofa, coloca bastante. O que que tem aí? Tem farinha de trigo, é uma xícara de... Ah, achei! Uma xícara de farinha de trigo. Demorou um pouquinho, mas eu achei. Uma xícara de açúcar, canela a gosto e 100 gramas de manteiga. Isso. Você mistura tudo com as pontas dos dedos, faz uma farofa e é só isso. Forno, 180 graus, em torno de 35 minutos, até ficar douradinha, tá? Legal. Pode ser bem quente ou fria. Tá, com sorvete maravilhoso. Maravilhoso. Eu gosto de sorvete no inverno. Aqui, ó, adiantei também, ó. Já coloquei requeijão no fundo, olha aqui, ó. Tem requeijão no fundo. Ah, você faz uma caminha de requeijão. E uma caminha de requeijão, coloco todo... Mas é o catupiry que você usa. É o catupiry. É, quando eu falei requeijão, é o catupiry. Tá. E todo refogado frio, tá? Ó, gente, não pode pôr esse recheio quente, tá? Não pode, porque você vai encruar a massa. Aí eu venho aqui com a outra massa que eu já abri, enquanto que você foi dar o seu recado. E fecho ela, ó. Põe ela lá pra mim, coloco, por favor. Aí, ó, tudo fechadinho. Tiro o ar, bem bonitinho. E ela só tem aquele descanso, né? Só aquele descanso, ó. Tiro o excesso. Passo as costas da faca, ó, pra cortar, ó. E forno a 180 graus até dourar. Você passa alguma coisa em cima? Ovo, pincelo com ovo inteiro. Tá. Essa, 35? 35, essa aqui vai em torno de uns 40. 35 minutos no forno pré-aquecido, 40 minutos. E se você quiser fazer a quiche, é a mesma massa. Essa é de abobrinha, não é? Sim. Mas essa daqui a gente faz outro dia, pode ser? Tá bom, pode, claro. Aí a gente faz um especial só quiche. Tá bom. Mas quem gosta de quiche, sabe fazer quiche já. Bom, quiche o recheio, você escolhe. É a mesma massa que dá pra fazer quiche. O Roberto escolheu aqui a da sobremesa. Hoje a torta de maçã. Olha como fica bonita. Isso. Com essa farofinha ela lembra uma cuca, assim, né? Uma mistura. Ela lembra uma cuca, ela lembra um crumble. É, verdade. É. Uma bola de sorvete aqui do lado, né? Fica muito bom. Você pode comer, como eu disse, quente ou fria. Tá.